9. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. 10. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. 10. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. 11. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. 12. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. 13. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacode, em saindo desta casa ou desta cidade, o pó de vossos pés. 14. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. São Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. 11. Estas palavras, que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinha nada de estranhas nesta época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, 12. Onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. 13. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. 14. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. 15. E se Jesus retornasse hoje, não poderia jamais dizer aos seus apóstolos, Ponde-vos a caminho sem provisões. 15. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm sentido moral muito profundo. 16. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. 17. Depois, este nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. 17. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. 18. Por isso, lhes disse, informai-vos de quem é digno de vos alojar. 19. Quer dizer, quem é bastante humano para brigar ou viajante que não tem com o que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra, pela sua caridade, vos os reconhecereis. 19. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, 20. Diz-se aos seus apóstolos para os maldizerem. 20. Se imporem a eles usar de violência, de constrangimento para os converter? 21. Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. 21. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. 22. Não violenteis nenhuma consciência. 22. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. 23. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. 24. Acolhei aqueles que veem a vós e deixais em paz os que vos repelem. 25. Lembrai-vos das palavras do Cristo. 26. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. 26. Capítulo 4. Números 10 e 11. 27. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado.